Dina Regina conquistou aqui na Copa Brasil São Bernardo o título na classe 6. Como é que você fez para superar suas adversárias? Qual foi o seu ponto forte nessa competição? Ah, eu acho que eu superei, apesar do treino, né? Eu treino bastante. Eu treino todos os dias, na verdade, de segunda a sábado. E cada vez que eu treino, eu me espero mais. E é isso que eu vou querer, porque a gente sempre tem um objetivo, né? Que é ganhar. E a minha classe é a mais baixa do feminino, que tem maior dificuldade do nosso mundo. E eu estou feliz, porque eu conquistei aqui no meu lugar. E essa vaga era para ser minha. Agora, você vai disputar o Parapan-Americano na Venezuela, não é isso? Sim. Como é que está a sua preparação e qual a sua expectativa? Olha, a minha preparação está muito boa. Eu tenho chance, né? E vocês, meninas, também têm. O meu objetivo é chegar, primeira colocada para me conseguir a paralisia na... em Londres de 2012. E eu quero treinar bastante, para me conseguir um objetivo, que é chegar lá. Parabéns, obrigado e muito boa sorte. Ah, obrigada. Aplausos 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 Aplausos